Sexta-feira! Bom dia! 10 horas e 56 minutos. Segunda, sexta-feira dessa semana, né? Tem gente que tá em casa de folga, ponto facultativo, né? Municipal, estadual e federal. Pessoal que tá em casa de folga, um grande beijo. Quem saiu pra trabalhar, que tá acompanhando a gente pelo Facebook. Quem saiu pra trabalhar e tá acompanhando a gente pelo Facebook, pelo nosso Instagram, pelas nossas redes sociais. Um grande beijo pra todos vocês. Deixa eu mandar um beijo especial pro Seu Menezes, que está em casa hoje, lá na Torre A, do Condomínio e Kendi. Tava saindo, ele tava lá passeando com o cãozinho dele. Seu Menezes, uma simpatia, pessoa da mais alta categoria. Um grande beijo pro senhor e um feliz ponto facultativo, viu, Seu Menezes? Um grande beijo. Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente tá aqui esperando pela sua ligação. Nosso WhatsApp também tá conectado com você que tá aí do outro lado, 994-21-7147. Fiquem espertos e fiquem ligados participando com a gente. Hoje tem música aqui no nosso programa da comunidade. Tem Jorge Japa e banda, o pessoal já tá aqui aquecendo aqui os instrumentos pra poder cantar pra gente. Fiquem ligados, a gente tem ao vivo hoje na minha casa, agora com o Emerson Santos, que vai trazer informações. Vai invadir a casa do pessoal lá do 40, lá pra banda da Silvis. Fiquem ligados vocês que estão aí do outro lado. O Bruno Fonseca também vai entrar ao vivo hoje no nosso programa da comunidade. Trazindo informações sobre a paralisação. Ou seja, muitas notícias desse programa de hoje pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. E principalmente pra você que tá aí do outro lado querendo participar conosco. Participa, liga pra gente e fica aí ligado, principalmente pra mandar seu recado, mandar seu beijo, fazer sua denúncia. A gente vai falar ao vivo, diretor, me atualiza. Ah, estamos ao vivo já. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, traz as imagens pra mim. Volta aqui pro Carlinhos, traz as imagens pra mim. Você que tá aí do outro lado sabe que hoje o centro amanheceu uma confusão. 60% da frota só circulou nesse quarto dia de paralisação. Você tá acompanhando agora imagens ao vivo. É ao vivo, diretor? Confirma pra mim se é ao vivo? Não. São as imagens mais cedo, olha, que você tá acompanhando. Você sabe que foi notificado, noticiado durante a semana essa paralisação. O sindicato só queria 30% da frota na rua. A justiça determinou que 60% deveria voltar hoje a circular. Ontem a paralisação foi de 100%. E em represália, essa determinação da justiça, os motoristas fecharam a Constantino Méria, Leonardo Malcher, um dos principais pontos de circulação de ônibus ali no centro da cidade. O que causou um alvoroço. Você tá vendo as imagens mais cedo dessa paralisação. Inclusive os ônibus aí, olha. Só que parece que a essa hora, quase 11 horas da manhã, a situação por lá mudou. O Bruno Fonseca está ao vivo nesse momento no centro da cidade. E vai trazer informações pra gente. Bruno, como é que tá a situação agora aí? Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Nesse momento, ainda há pouco, por volta de 10h45, os ônibus, os motoristas, junto com os cobradores, começaram a retornar para as garagens, Márcia. Nós estamos vendo aqui agora um, por exemplo, um aqui dentro do terminal que tava cheio, como a gente acabou de ver aí, né, de ônibus. Eles retornaram por determinação das próprias empresas, viu? Isso segundo os motoristas que acabaram de nos falar aqui com as informações que a gente teve. Eles retornaram com medo de depredações, com medo de represálias da própria população que se encontra, Márcia, esperando, viu? Esperando o ônibus mesmo. A gente vê aqui, ó, Rui, mostra ali atrás, ó, que alguns ônibus, né, bem poucos ainda, estão, sim, fazendo aí a levada dos passageiros. Mas é bem pouco mesmo que a gente vê agora nesse momento aí, né, o 219 ali, pegando alguns passageiros. Mas aqueles ônibus que estavam estacionados como forma de protesto, Márcia, aqui no terminal da Constantino Nery e também pela Leonardo Malchê, como o Valdir Adriano mostrou pra gente, eles retornaram para as garagens. Daqui a pouco a gente retorna ao vivo, conversando com os usuários do transporte coletivo e também mostrando a real situação de como está a greve dos rodoviários aqui na cidade de Manaus. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca, que traz aí essa movimentação já lá na Constantino Nery. Lembrando que no início da semana tinha sido noticiada a deflagração da greve, onde o sindicato dos rodoviários determinou que 30% da categoria só ia rodar. Em decorrência dessa decisão, o Tribunal Regional do Trabalho, que tinha determinado uma multa por hora de 30 mil reais, no mesmo dia passou pra 90 e depois pra 200 mil reais na tarde ainda da terça-feira, que foi quando os ônibus paralisaram. Essa paralisação, essa frota foi aumentando no decorrer do dia, de 30 passou pra 40, 50%, se eu não me engano chegou a 70% ainda no primeiro dia de manifestação. No segundo dia houve mais uma manifestação dos rodoviários com essa paralisação e eles mandaram liberar 70% da frota na quarta-feira. Ontem a frota parou 100%, 100%, nenhum ônibus circulou no feriado, o que não causou um impacto muito grande na população, já que era um dia de feriado pra todos. Quem trabalhava na iniciativa privada que parou, como por exemplo os shoppings, alguns comércios, teve que se virar com caronas e executivos pra poder trafegar pela cidade. A prefeitura liberou a viagem dos executivos até o centro da cidade pra poder atender as pessoas que estavam no centro da cidade. Ontem foi o dia de Corpus Christi, teve missa de manhã, teve procissão à tarde e os padres ficaram também chateados, eles ficaram chateados com a paralisação de 100% porque muitos fiéis acabaram não indo às procissões, às manifestações de fé e de crença do dia de Corpus Christi. O que aconteceu? Hoje os rodoviários resolveram liberar 60% da frota pras ruas, 40% ficou parado nas garagens. Por vontade deles? Não. Determinação do Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho disse que eles deveriam trafegar com 60% da frota. Com medo de multas maiores, já que inclusive houve um bloqueio na conta do sindicato dos rodoviários durante essa semana de R$ 90 mil, já pra poder executar a multa imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho, os rodoviários fizeram essa manifestação na Constantino Nery e pararam os ônibus em plena Constantino Nery, o que ocasionou um engarrafamento na Constantino, na Leonardo Malcher, em todas as ruas que saem da Constantino e que entram na Constantino Nery com os veículos. O que aconteceu? Dois ônibus foram depredados pela população, foram destruídos pela população e aí foi que os empresários resolveram dar a ordem pra que os carros voltassem para as garagens. Você tá acompanhando imagens ao vivo e eu não sei ao certo quanto por cento da frota está circulando nesse momento. A gente tá vendo que tem alguns ônibus que estão circulando, inclusive com passageiros, mas eu não tenho, não sei ainda, vou pedir que a produção entre em contato com o sindicato dos rodoviários pra que obtenha a informação de quanto por cento está na rua agora. 60% era a ordem do Tribunal Regional do Trabalho. Com o pedido dos empresários dos carros voltarem para as garagens pra evitar outras depredações, tem alguns veículos circulando, a gente tá vendo aí, você tá acompanhando imagens ao vivo, que o Bruno tá pegando pra gente pra trazer aqui a informação no programa da comunidade, mas eu não sei ao certo quanto por cento dessa frota está circulando agora. Logo cedo, as nossas equipes de reportagem estiveram nesses locais aí de grande tumulto, inclusive pra acompanhar esse momento da depredação, se eu não me engano foi o Valdir Adriano, não foi isso, diretor? E ele vai trazer pra gente essas informações de logo cedo, né, de como foi que aconteceu. O Valdir foi cedo, pegou as imagens, ele não vai entrar agora, mas a gente tá vendo aí as imagens dos ônibus depredados, a gente sabe aí que foi provavelmente ter sido pedra, objetos, né, dois ônibus foram destruídos, a população se revoltou porque além deles pararem, eles pararam e fecharam ali a Constantino Nery, a Leonardo Malcher, ruas que estavam com tráfego de veículos, inclusive, e que foram prejudicados, o tráfego dos veículos foi prejudicado por causa dessa paralisação. Em decorrência dessa paralisação, dessa manifestação em que os ônibus fecharam a Constantino Nery e as ruas adjacentes, nas proximidades da Constantino, a população acabou destruindo esses dois ônibus. Reitero, o TRT tem uma ordem, determinou que os rodoviários trafegassem 60% da frota hoje. Por isso, eles resolveram fazer essa paralisação no meio do centro da cidade, ocasionando a destruição de dois ônibus. Em decorrência disso, o Sinetran, o Sindicato dos Empresários, pediu que os carros retornassem às garagens. Nós temos ainda, vai chegar ainda aqui para a gente trazer para você, informações de como está a zona norte da cidade, né, e principalmente a Priscila Gama está lá na zona norte nesse momento, trazendo informações também de como que está, como é que a zona norte está enfrentando toda essa manifestação, essa mobilização do transporte público, os rodoviários paralisados, e tudo isso acontecendo assim muito rápido nessa sexta-feira. Por que que não está sendo sentido com tanta gravidade? Nós já estamos sentindo, nós já estamos vendo prejuízos materiais, muita chateação da população, mas por que que a situação não está pior? Porque hoje é ponto facultativo em órgãos públicos, o que diminui muito o índice de pessoas, o número de pessoas nas ruas da cidade. O Valdir Adriano acompanhou hoje cedo esse quarto dia de paralisação e manifestações, e é ele que vai trazer agora as primeiras informações da manhã, o que aconteceu logo cedo aqui na tela do programa. Valdir? Pois é, Márcia, conforme o previsto, 60% da frota dos ônibus de Manaus saíram das ruas, saíram das garagens, mas quando chegaram aqui nesse ponto, exatamente no terminal de integração 1, aqui na Constantino Neren, no bairro centro, na zona sul de Manaus, eles paralisaram. Todos os passageiros tiveram que descer dos veículos e agora ficaram assim, aglomerados aqui no terminal de integração, muitos tiveram que, inclusive, pagar corrida de mototáxi, corridas abusivas, por sinal, segundo informações de alguns usuários, e também tiveram que apelar para o transporte alternativo. Até o amarelinho, segundo informações, está praticamente liberado. Bora conversar com alguns usuários aqui, para saber o que eles estão achando dessa situação. A senhora está esperando desde que horas ônibus? Ah, eu desde a minha casa desde cinco horas, eu cheguei aqui, estou com umas meia hora. Como é que foi isso? Você pegou o ônibus, chegou aqui, eles te mandaram descer? Foi, nós paramos lá em cima, um monte de gente parou lá em cima e vinha mandando. Chegou aqui, ninguém tem nem previsão, porque o certo é eles não terem nem liberado o ônibus, né, porque a gente saímos das nossas casas para ir para o trabalho, chegou aqui, está palhaçada aqui dentro. Agora está atrasada para ir para o trabalho? Como estou. Pois é, e a situação é igual com todas as pessoas, vai continuar andando baixinho, porque a gente vai mostrar aqui a realidade das pessoas. Olha a quantidade de passageiros que tiveram que abrir mão aí do transporte, tiveram que descer do veículo. Você estava no caminho do trabalho também, foi pego de surpresa, campeão. Foi, ó, desde sete horas aqui esperando. Você mora onde? No Delírio do Vale. No Delírio do Vale, achando que ia trabalhar e aí vai chegar atrasado? É, cruel a situação. Você está achando o que dessa situação do rodoviário? Difícil, né? Cruel. Pois é, a situação também tem que você ver que tem muitas senhoras, agora nós vimos uma idosa também reclamou com a nossa equipe de reportagem, você vê que o número de passageiros só aumenta aqui e a fila cada vez maior do transporte dos ônibus que se acumulam aqui no Terminal de Integração 1. A gente recebeu a informação de que até ali, nas avenidas adjacentes, como a Leonardo Malcher, também há esse tumulto. O trânsito está caótico, a fila já está quilométrica, desde aqui no centro, até já ali próximo à Arena da Amazônia. Os veículos, os ônibus fazem essa paralisação, surpreendendo toda a população manauara, já que a justiça tinha determinado que 60% saísse das ruas, saísse das garagens e agora pegou até vocês de surpresa também nessa medida. Foi, pegamos todos nós de surpresa aqui, porque, poxa, é muita falta de consideração, a gente indo para trabalhar e não podendo chegar até onde a gente trabalha, né? Aí a gente não sabe se vai ser liberado, se não vai. A gente fica aqui. Ontem foi 100%, hoje, pelo visto, vai ser igual? Vai ser igual, pelo que eu estou vendo, vai ser igual. A gente viu que a justiça determinou que boa parte, que 60% dos rodoviários circulassem normalmente, de fato, eles saíram da garagem, mas quando chegou aqui no Terminal de Integração 1, resolveram paralisar por conta própria. Ainda não se sabe quem foi que decidiu fazer essa ação aqui no centro de Manaus. Sabe-se, até agora, que está prejudicando boa parte da população amazonense. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano. O Valdir trouxe as informações de logo cedo, nas primeiras horas da manhã de hoje, onde mostra muito bem aí essa paralisação dos ônibus ali na Constantino Nery. Lembrando para você que está aí do outro lado, que a gente entende que a população fica chateada, mas a palhaçada não é dos rodoviários, minha gente. O que eles têm que fazer? Eles têm que ficar calados, aceitar tudo com resignação e aceitar ali que ninguém pague os direitos trabalhistas deles, não faça recolhimento do INSS, para quando eles estiverem velhinhos lá e demandarem a aposentadoria deles, eles vão terem contribuição suficiente para se aposentar com um valor digno. Eles têm que aceitar calados, enquanto esse empresário paga a Previdência Privada, enquanto esse empresário compra um carro bom para eles e sustenta a família com o que há de melhor dentro da geladeira, o que há de melhor no supermercado e o rodoviário fica como? Fica no prejuízo? Não! A palhaçada não é do rodoviário, o rodoviário está fazendo o que pode para poder obter as melhorias trabalhistas a que fazem juiz. Só para deixar vocês muito bem claros e muito bem informados com relação a isso, a multa do Tribunal Regional do Trabalho já passa de 20 milhões de reais. São multas altíssimas, é uma multa que é aplicada por hora de paralisação, já está no montante de 200 mil reais a hora, se eu não me engano ontem passou para 300 mil, gostaria que a produção também confirmasse essa informação para mim, parece que já passou para 300 mil, mas até onde se sabe eram 200 mil reais a hora de paralisação, uma multa enorme e óbvio, não condizente com a liquidez dos sindicatos rodoviários. Então tudo isso está sendo feito para que eles possam sustentar as famílias deles, para que eles possam ter os direitos trabalhistas recolhidos. Agora essas imagens você acompanha, essa imagem de logo cedo, o Bruno Fonseca ainda está lá no Terminal da Constantino Nery, trazendo informações para a gente e a gente volta ao vivo com ele, para que ele converse com a população e traga para a gente as informações desse momento, são 11 horas e 11 minutos, como que está a situação lá no Terminal da Constantino Nery. Bruno Fonseca. Olá, Márcia, nós voltamos a conversar ao vivo aqui, direto do Terminal da Constantino Nery, onde nós estamos vendo ainda alguns ônibus fazendo a rota, né? Pelo que a gente está entendendo, Márcia, o que alguns estão fazendo? Parece que 30% ainda, ainda não é oficial esse número, estão rodando nos bairros, saindo das garagens deles e indo até o centro, apenas 30%, deixando alguns dos passageiros aqui nessas proximidades. Eles não vão até o destino final, eles param no centro e retornam ali para a garagem. A gente viu aqui mais cedo, né, que muitos ficaram estacionados aqui no Terminal da Constantino Nery. Nós vamos conversar agora com alguns usuários, a gente estava conversando aqui, como é que é o seu nome, minha senhora? Michele. Michele, você mora em que bairro? Valparaíso. Valparaíso, você chegou aqui que hora? 7h42 da manhã. 7h42 da manhã já vai dar o quê? São que horas mais ou menos? Deixa eu ver aqui no nosso relógio. São 11h12, você está esse tempo todo? Sim, esse tempo todo. O que você ficou sabendo? Até agora de nada, eles se pararam, aí depois funcionaram e foram embora para a garagem sem levar ninguém. Não tem como voltar para casa? Não, estou aqui sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, esse é o desabafo aqui do usuário do transporte coletivo. Vamos para cá, Rui, vamos andando aqui para conversar com mais pessoas aqui no terminal da Constantino Nery, nesse momento ao vivo, Manaus passando por essa situação aqui, quase 100% da frota toda paralisada, os rodoviários aí colocando a questão em que eles apresentam, como a gente já falou aqui no programa da comunidade, e aí, né, levando essa greve por quatro dias. Nós vamos conversar aqui ao vivo. Como é que é o seu nome, minha senhora? Está com vergonha, não tem como falar. Como é o seu nome, senhor? André. Como? Carlos André. Ele está aqui desde que hora? Desde oito horas que eu estou aqui. Desde oito horas. Não tem ônibus para voltar para casa? Fui, não. Moro lá no 174, perto da barreira, e está difícil a situação. Difícil? Está difícil. Está entregue mesmo mais barato a cidade, cada vez está piorando mais. Quer ir para casa agora, a gente tinha que voltar para o trabalho, né, que eu vim só resolver um problema no banco, mas está difícil, já perdi o dia. Chegou oito horas da manhã, oito horas da manhã aqui o morador de próximo da BR-174, para resolver um problema, e até agora não sabe como voltar para casa? Não tem como voltar. Estou esperando aqui, até a boa vontade de ônibus passar, né? Bora ver o que vai dar. Tá certo, muito obrigado aqui, ó, realmente aí, a gente vê que o usuário do transporte coletivo se sente prejudicado com essa paralisação, né? São quatro dias aí, né, Márcia, que a gente vê aí, mais de um milhão de pessoas já foram prejudicadas nesses quatro dias. Vamos tentar conversar aqui com mais pessoas. Minha senhora, qual é o seu nome? Nós estamos ao vivo aqui para toda Manaus. Como é que é o seu nome? Amazonina. Amazonina, a senhora mora onde? Na barreira, passando da barreira. Está aqui desde que hora? Desde quatro e meia. Desde quatro e meia da manhã? E não sabe como voltar para casa? Não. Parou os ônibus, né? Como é que a gente vai voltar? O que a senhora acha disso? Acho que é um absurdo, né? Um monte de gente aqui sem ter condução. Obrigado aqui, a dona Amazonina, que mora aí também na BR-174. Está desde as quatro e meia da manhã. Olha só como está aqui o terminal da Constantino Neri. Vou até descer aqui para o meio. Aqui, olha, Márcia. Dá para andar tranquilamente aqui, viu? A gente viu realmente alguns ônibus chegando aqui, né? Mas é o que eles mesmos falaram ainda há pouco aqui para a gente. Vamos retornar para as garagens para não ser depedrados, Márcia. A gente viu ainda há pouco, né? Que dois ônibus aqui na cidade, ali pela Praça da Saudade, foram depredados pela população. É a população revoltada com essa situação aqui que está acontecendo na cidade de Manaus pelo quarto dia. Começamos com duas pessoas que moram na BR-174 e não têm como voltar para casa. A gente sabe que o valor da passagem é R$ 3,80. Sabemos que a prefeitura disponibilizou o transporte alternativo e executivo para rodar na cidade com o valor mais caro, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm como desembolsar aí, né? R$ 4,00, R$ 5,00, infelizmente, porque realmente é caro. Vamos andando aqui, Rui. Olha aqui, ó. Existe até executivo, que eu estou sabendo aqui com a nossa produção, que tem aí, executivo até de R$ 8,00. Está aqui há quanto tempo, irmão? Chegou agora? Desde manhã. Desde manhã. Desde oito horas. Desde oito horas. Mora onde? Mora no Santo Eteovina. Santo Eteovina. E não tem como voltar para casa? Não tem como voltar para casa até essa hora aqui. Difícil. Tão precário para nós. Difícil aí, ó. Mais um usuário do transporte coletivo. A gente está andando aqui, Márcio, e a gente viu só naquele momento alguns ônibus, né? Que vinham ali daquela parte ali do centro da cidade. Mas até agora, nada, nenhum ônibus aqui passou. O que a gente já sabe e retorna a dizer é que existe essa paralisação, essa greve aí, tomando conta da cidade de Manaus. O terminal da Constatino Neri está desse jeito. Eu volto com você no estúdio e nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações aqui direto do centro da cidade, o terminal da Constatino Neri. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente está percebendo aí que a característica das pessoas que estão agora lá, infelizmente, de castigo no terminal da Constatino Neri, são pessoas que moram lá para a banda da zona norte da cidade. Vai lá para a BR, vai lá para o Santo Itelvina, tudo é para aquele lado ali onde tem a fronteira ali. Como é que é o nome, meu Deus do céu? A barreira ali dos ônibus, né? Então, é ali para depois da BR-174, ali para o Santo Itelvina. E a gente vai trazer daqui a pouco informações de como é que está a movimentação dos ônibus na zona norte. A Priscila Gama está lá trazendo essas informações e daqui a pouco a gente vai ver isso, porque a gente está percebendo aí que a senhora, infelizmente, a dona Amazonina, lá desde as quatro e meia da manhã e mora também na prabanda da BR-174. Trouxemos um outro rapaz também que foi só pagar uma conta e está lá até agora de castigo. E a gente ainda não tem o posicionamento do Sinetran de como é que vai ficar o movimento com relação a essas pessoas que precisam se deslocar para a zona norte, voltar para a zona norte da cidade. 11h18, a gente vai para o intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Ou até agora de castigo.